Essa é a técnica para você poder vender e ter clientes que te paguem imediatamente. Então, se conecta nesse momento agora, feche seus olhos. Vamos agora então conectar com os clientes que estão escondidos, com os clientes que vocês estão recusando que eles te paguem, com as vendas em que você, inconsciente, que está guardado no seu consciente de que você não quer vender. Se conecta com tudo isso agora. E vamos agora enviar uma energia para todas as pessoas que desejam seus produtos, que desejam comprar de você, que desejam fechar contratos com você, que desejam fazer parcerias com você. Vamos agora mandando, manda essa energia para elas. Não importa se você não saiba quem seja, vamos mandando essa energia. Manda essa energia, manda essa gotícula, esses fios de ouro, esses fios de energia para elas. Vai mandando, vai mandando, vai mandando. Permitindo que essas pessoas, elas te encontrem com facilidade. Que elas esbarrem com você na rua, que elas te chamem no seu WhatsApp, que elas te liguem e falem para você. Eu quero comprar de você. Quanto que é? Eu quero comprar. Eu desejo isso. Quanto que é? Eu quero comprar. Eu desejo isso. Eu desejo isso. Eu quero comprar. Sinta como se as pessoas agora estivessem à sua volta, dizendo para você. Eu quero comprar isso. Eu quero comprar isso. Eu quero te pagar. Eu quero te pagar. Eu quero te pagar. E agora pega a sensação da sua agenda lotada de clientes. A sua agenda agora está lotada de clientes. A sua agenda agora está lotada de clientes. A sua agenda agora está lotada de clientes Isso, e você está tão feliz e grata Porque a sua agenda está lotada de clientes E você fala, universo Universo, quantos clientes incríveis eu tenho Os clientes que me honram, os clientes que me pagam Com facilidade Universo, tem horas que eu recebo desses clientes Até mais do quanto eu estou cobrando Porque eles amam o meu trabalho Porque eles admiram, me admiram Eles respirem em mim, universo Obrigado, universo Obrigado, universo Obrigado, universo Vamos mandar mais energia ainda Manda energia para todo o universo Para que o universo possa te conectar Para que o universo possa te enviar Para que essas pessoas que desejam comprar Estar com você, admirar você Se inspirar em você E te dar dinheiro com muita facilidade Com muita facilidade Com muita facilidade Vamos mandando mais energia Mais energia Sinta agora no seu corpo Exatamente você recebendo Essas bênçãos do universo Isso 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 Sinta no seu corpo Os clientes chegando Sinta no seu corpo Você vendendo muito Isso Mais disso, universo Mais disso, universo Você olha a pessoa E você fala Uau Consegui bater as minhas metas Consegui alcançar o meu objetivo Yes Desse mês Desse semestre Gratidão, universo Gratidão Galera Mais As 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 A As As